Como é a situação dele aqui no Recife? 10 minutos. Você fala com relação à documentação? A documentação dele, ele está regulado. Mas eu preciso saber dele, né? Se ele já deu um talento, na repartização de sair, eu preciso saber dele. Por isso que eu também quero ver. O que que já foi feito até agora? Nessas questões que você falou? Foi uma vida feita, duas horas temporárias, uma vida vestida, né? O carro já foi encaminhado para o ferro. O carro já foi mecânica, para mecânica, para ratificar o que ele foi mesmo. O problema foi lutar, o problema dele ter sombido na causa do problema da mecânica. Ele disse que lá... Mas esse resultado ainda não chegou às pessoas? Não, esse resultado tem um prazo, né? Eu perigo, a gente está trabalhando agredindo. Então, até não prioridade, a gente está visto quando é alto, só a gente não tinha visto na Polícia Federal. A Polícia Federal. A Polícia Federal está querendo conversar com ele, querendo saber a situação deles, como o doido, o dado processo, a amistia, como o doido. Ele ainda está desprezado? Aí, quem mais desprezado é a justiça. O que que é relevante nesse caso? A polícia federal está acompanhando, se ele está envolvido em algum processo, se ele está envolvido nesse caso, por que que é relevante para investigar esse caso? Não, se ele tiver regular, ele não pode permanecer, né? No país. Então, mais como ele está respondendo, é um processo, e está respondendo ao inquérito, como será um processo que ele consiga o povo, provavelmente ele não vai poder sair. Não vai estar... Não vai estar... Não vai estar...